Fala Players! Trajador de Gladiator Rising 2 Um joguinho aí de Gladiadores... É, vai sumendo... Ah tá, tinha um certo lá, mas não pode né? Não entendo... Warrior Hog, Maze, Shaman, Hunter e Barbarian... Shaman, Hunter e Barbarian estão fechados, então vamos de Rogue Peraí, vamos voltar ali... Assassino e... Ninja Bom... Não me parece que seja pra escolher não... Aqui a gente tá criando um menino né, esse aqui ó... Bolado... Gladiador precisa de um nome, ele não tinha dado nome? Vamos lá então... Olha só, eu comprei um... Personagem extra... Vamos colocar um mago aí... Você tem cara de mago... Já que tem o 7, vamos pôr o 8 agora né... O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? A long time ago, a champion defeated the game master... Ele nos libertou... E foi verdade o Gladiador... O que é isso? O cara é mó bombado... É o Batman? É o Batman? Vamos espadar só... Vamos skip aí pra gente ver... I am Batman... Nosso campeão foi consumido Os antigos, eles pegaram as arenas O que? Por que eu estou contando isso para você? Estou velho, mas eu sinto algo diferente sobre você, capítulo 1 Bom, se eu sou um assassino, creio que a agilidade seja o ideal para a gente ocupar Uma faca Vamos colocar tudo em agilidade Belezura Adventure, Survival Arena e World Arena Não tinha dois personagens, nem entendi porque está só um aí, mas beleza Vamos ver o que que rola aqui Preparando a arena Então encontrou um slime A personagem é mulher Vamos defender Espadada Vamos lá Vitória Bônus diário Primeira batalha, pegar tudo Ok Acho que a gente pode ir para mais uma aventura Por enquanto estamos na capital Por enquanto estamos na capital Fase 1 Slime Slime again Vamos lá Vamos lá O que que é isso? Tá aqui é uma bomba Tá aqui uma bomba Bicho Dá para dormir Mais uma espadada Defender E Espadada Vitória 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 Vão players então Esse foi Gladiator Rising 2 Valeu falou e até mais É isso É isso É isso Tchau Basta